Música Com certeza, ontem a gente fez uma boa partida, conseguimos o nosso objetivo, que era a vitória, e deu mais um passo nessa caminhada que a gente está tendo até livrar o Ceará do rebaixamento de vez. Agora é a parte difícil, que é se manter fora, e a gente vai trabalhar essa semana para isso, encarar o Atlético lá, igual para igual também, agora dentro do nosso domínio. A gente espera fazer uma grande partida também para buscar os três pontos. Ô Luiz Otávio, uma partida com dois gols, uma vitória importante, mas a zaga contribuiu muito para essa vitória. O Arthur fez o papel dele, mas vocês também fizeram o papel de vocês. Fala um pouquinho para a gente sobre esse momento da defesa do Ceará. Olha, é importante a gente estar forte em todos os setores, né? A gente vem mostrando isso, dificilmente a gente leva gols, isso é importante. E é mérito de toda a equipe, né? Não só o ataque, eu falo que a defesa começa lá no ataque, e o ataque começa lá na defesa também. Tanto que o Richard roubou a bola, deu para o Arthur e ele acabou fazendo o gol. Então, a gente tem que continuar se ajudando dentro de campo, que só tem a ganhar o Ceará. A gente tem feito jogos, assim, bem organizados, mas a gente não estava vindo vencendo. Isso aí estava nos incomodando ontem. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma boa partida defensivamente, e fomos letais ali, né? Efetivos no contra-ataque. Então, é isso que o Ceará quer, é isso que a gente quer, é somar. A gente precisa somar pontos e graças a Deus ontem a gente foi feliz. 1x0 já tirava o Ceará da zona de rebaixamento. 2x0 deixou o Ceará numa condição mais confortável na tabela. Como é que vocês analisam esse momento? É um momento de mais responsabilidade, de se manter fora dessa zona de rebaixamento? Cara, igual eu falei, né? A parte difícil é agora, né? Se manter fora, né? Porque as equipes vão estudar mais o nosso time, né? Foi até importante o professor mexer um pouquinho no time, né? E isso daí mostra que a gente tem um grupo qualificado, que quem entrou deu conta do recado. E é importante, né? Essa briga que a gente tem sadia ali, dando qualidade, né? Uma coisa que é importante frisar, porque é um time que estava desacreditado aqui, que muita gente falava, ah, só tem jogador ruim, jogador que não tinha nível de Série A. E hoje a gente está mostrando o nosso valor. A gente jogou de igual para igual com todos os times. Não teve nenhum time que, assim, atropelou a gente no campeonato, né? Então é importante a gente continuar nessa batida aí, né? Jogando bem defensivamente, ofensivamente também, na proposta que o professor escolher para o jogo determinado, a gente também cumprir bem a nossa função e o Ceará fazer a gente fazer a nossa parte para a gente deixar o Ceará onde a gente pegou também, que é na Série A. Só para encerrar aqui da nossa parte, o que falar do Atlético Mineiro, assim? O que falar desse próximo confronto? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? É um time forte, está brigando lá em cima, né? É outro campeonato para eles. A gente tem o nosso campeonato, que é sair dessa zona em como a gente saiu e agora é se manter ali fora dela, né? Então é mais um passo que a gente deu ontem, mais um degrau. E agora a parte difícil, como eu falei, é ficar fora dela. Então a gente tem que focar ao máximo, trabalhar mais do que a gente vem trabalhando para continuar evoluindo, porque o campeonato ainda não acabou. A gente, não só o Atlético, mas a gente tem outros jogos complicados, difíceis, não só em casa, mas fora também, né? Mas a gente tem que aproveitar o fator casa, né? Espero que a nossa torcida possa encher o estádio e empurrar o nosso time para a frente, que a gente possa fazer uma grande partida também, se Deus quiser, consequentemente uma grande vitória também.